A reforma trabalhista continua tramitada da forma como estava prevista. Nós tivemos hoje a votação da CAES, um relatório de mérito. Ele foi derrotado por 10 a 9 por uma contingência de presença de parlamentares da base do governo. Anteriormente, nós já tínhamos tido a votação de mérito e aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos e amanhã eu lerei o relatório de constitucionalidade e de mérito na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Vai ser apresentado amanhã, vai ser dado vista coletiva de uma semana. Nós vamos votar a matéria na quarta-feira seguinte e a partir daí ela irá para o plenário. Portanto, o prazo continua o mesmo, não há nenhum óbvio na aprovação e nós aprovaremos a reforma trabalhista porque ela é importante para gerar empregos e apoiar o crescimento no Brasil.